O meu nome é Maquela, tenho 16 anos e logo logo eu vou ser mãe. Meu nome é Lexus, tenho 15 anos e eu tô grávida. Meu nome é Lily, tenho 16 anos e eu tô grávida. Meu nome é Lexus, tenho 15 anos e eu tô grávida. Hoje eu fui ao médico pra consulta da 38ª semana. Você não tá bem? Eu tô com contração. É mesmo? Meu nome é Kelsey, tenho 31 anos e sou mãe da Lexus. Ela tá com soluço. Ai, tá mesmo. Ai, meu Deus, são bem fortes. Eu sei, ela tá pronta pra nascer. Eu sei. Ela tá pronta, tipo, totalmente pronta. Hoje, é. Eu me identifico, eu consigo me identificar com tudo que ela tá sentindo. Porque, aos 15 anos, eu tava grávida dela. Passei por tudo que ela tá passando com ela. Mas eu nunca quis isso pra Lexus. Jamais. Mas, não acho que seja uma coisa ruim. Mas você nunca quer que a sua filha passe por isso. O que aconteceu foi... Um azar. Lexus, por favor, sente na cama. Vocês podem se sentar ali, tá bom? Tá bom. Obrigada. A médica já tá vindo. Muito obrigada. Me dá a sua bolsa. Ultrassom. Quando a sua filha se senta e olha pra você pra dizer que tá grávida, você... São tantas as emoções que passam pela sua mente que você pensa, o que é que eu faço? O que é que a gente faz agora? Quer dizer, é... É muito... É muito complicado. Você sente... Sente tudo. Muita raiva, decepção, vergonha. Tem... Tristeza. Tem... Sabe? E quer dizer, todas as emoções. Tipo, você sente coisas que jamais imaginaria sentir. É uma coisa surreal. Você precisa fazer... Todas as perguntas pra... Pra tirar todas as suas dúvidas. Preocupações. Como é que vai ser? Sei lá, acho que vou sentir saudade da gravidez. Meu nome é Shaden, tenho 17 anos. E eu sou o pai dessa... Coisinha aqui dentro. É? A gente se conheceu quando eu tinha 12 anos e ele 13. Eu namorava o melhor amigo dele. Eu achei que ele era muito gato, divertido e me apaixonei, apesar de estar com o melhor amigo dele. É. Lexus! Oi! Última consulta. É. Tudo bem? Bom, eu não tô me sentindo muito bem. Deixa eu ver aqui. Não, a minha pressão tá alta, eu tô sentindo. Ah, bastante. Tudo bem. Tá sentindo cólicas, contrações? Ah, eu tive contrações o dia todo. Esse aparelho é demais. E também tive ontem. Quando você tem 15 anos engravida, as pessoas não te veem, sei lá, com bons olhos, é tipo isso. Elas pensam que ela vai, ela vai largar a escola, vai ter, com certeza vai ter vários filhos com vários caras diferentes. Diziam que o Shaden não ia ficar comigo e tal. Que gente doida. Desde o começo, as pessoas diziam que ele ia me largar antes do sexto mês de gestação. E que eu ia me mandar antes do sexto mês. Que ele não ia ficar. Elas, ninguém, acreditava que íamos ficar juntos. Uh-uh. Mas, eu não sei, a gente tá mostrando que eles estavam errados. E nosso relacionamento é incrível. O melhor que eu conheço. Pra, pra adolescentes, o nosso relacionamento é incrível. É sim. É. Esse é uma graça. É, mas não é esse. Eu sei, mas... Mas, cadê a fenda? Ah, tá aqui. É, eu acho que não tá fechando. O meu nome é Maquela, tenho 16 anos e logo logo vou ser mãe. Eu tô no primeiro ano do ensino médio e me preparando pra ir ao baile de formatura. Eu voto na fenda. Não precisa de fenda. Meu nome é Cindy, sou avó da Maquela e tenho 60 anos. E o sexo do bebê? Menino. Ah, meus parabéns. Valeu. Descobri a gravidez da Maquela por mensagem de texto. Ah, e sinceramente, não fiquei muito surpresa. Sabia que ela e o Kaylan eram íntimos. Já namoravam há algum tempo? Mas... A sua primeira reação foi chorar. É, basicamente. Adoro esse vestido nela. Eu também. Ela tá linda. E o seu namorado tá na mesma escola? Tá, ele tá no último ano. Entre idas e vindas, eu namoro o Kaylan há três anos. Eu perdi a minha virgindade com o Kaylan e... Ah, ele também perdeu a virgindade dele comigo. Acho que é por isso que somos tão próximos e por isso que a gente sempre acaba voltando. Porque a gente tem uma ligação e não é a mesma coisa com mais ninguém. Vocês vão casar? Vamos nos casar, vovó. Não tão cedo. Foi divertido. Não achou? Correu tudo bem. Os meus pais, acho que podemos chamar assim, são os meus avós. Eles me criaram e me ensinaram tudo o que eu sei. Quando a Makayla tinha quatro anos, conseguimos a guarda dela. A mãe dela era muito jovem, tinha 19 anos quando engravidou e 20 quando a Makayla nasceu. Depois que o pai da Makayla morreu, ela adquiriu maus hábitos. Aí ela passou a usar drogas e então trouxemos a Makayla e o irmão dela, o Dylan, pra cá. E passamos a cuidar deles. A mãe dela tá bem melhor agora. E o relacionamento entre todos eles está, está... Na minha opinião, está melhorando muito. Acho que a decisão da minha mãe de nos entregar não foi uma decisão errada. Porque não teria sido bom pra gente se ela tivesse nos criado. Mas ao mesmo tempo, queria que ela ficasse mais envolvida e... Que fôssemos mais unidas como a gente era antes dela usar drogas. Meu nome é Lily, tenho 16 anos e eu tô grávida. Acho que todo mundo queria que eu esperasse pra engravidar, mas acidentes acontecem. Não posso dizer nada. Infelizmente, aconteceu a mesma coisa comigo, então eu não posso... Não posso dizer... Eu não posso... Dizer nada. Caramba, sou muito antiquado e não concordo com nada disso, mas... Atualmente, na escola, eles falam muito sobre educação sexual e drogas. E eu imaginava que as crianças prestavam mais atenção nisso. Eu não fiz o curso de saúde. Não fiz esse curso, não era um curso obrigatório. Tudo bem, eu entendo isso, mas estamos em 2017 e falasse muito sobre isso. 2017, mas ninguém exigiu que eu fizesse nenhum curso de saúde, ou de educação sexual, ou economia doméstica, essas coisas. Não era obrigatório. Eles não têm economia doméstica. Não, não tem isso lá. E também ninguém sabe cozinhar. Exato. Então, seu Glenn... Mesmo assim, eu devia saber. Então a culpa é só da escola. Hoje, os meus pais vão dar uma festa pro James, que é o meu namorado e também o pai do meu filho. Eu tô junto com ele há uns nove meses. Oi, agradeço a todos por terem vindo. É aniversário do James e fico feliz por terem se juntado a nós pra receber o James na família. Teremos vários aniversários. Por conta do Glenn. Obrigado. Como assim por conta do Glenn? Sou James, tenho 17 anos e vou ser pai. A gente se conheceu na escola. Eu meio que persegui ele durante um tempo. Meio? Porque eu vi o James no corredor no primeiro dia dele e pensei, ele é uma graça. Então eu segui ele pela escola. Olha, você até me filmou. É, eu filmei. Filmei com meu celular. Eu tava indo nessa direção e ele tava vindo nessa e eu pensei, é ele. Aí eu me virei e fui atrás dele e continuei filmando. Maluca. É. Aí eu segui ele no Snapchat e mandei uma mensagem dizendo, ei, você é muito gato. É, e foi assim que eu soube. Você me deixava nervosa. Não sei como. Quando a gente se conheceu, eu gostei dela. Era legal sair com ela e ficar perto dela me fazia amá-la ainda mais, então... Eu quero mais comida. Vê se tem mussarela. Não. Que? Você não é um namorado muito bom. Tá, 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 tá. O que você quer? Palito de mussarela. Quantos você quer? Eu quero todos. Oi? Gosto do James. No começo eu não gostava. Por motivos óbvios. Queria quebrar as pernas dele. Nossa, pai. Por quê? Por ele ter te engravidado. É isso. Por isso. Foi a primeira... Bom, você gostava dele antes da gravidez. Bom, isso durou uma semana. Tudo bem, Tia Oglen. Até mais. Cansei de você.